Plano Nacional de Cultura, o que mudou com a nova Secretaria Especial que agora responde ao Ministério do Turismo? Fica comigo! Antes de ir para o assunto de hoje, eu quero pedir para você se inscrever no canal e habilitar as notificações ali no sininho para receber todas as nossas atualizações. Uma coisa precisa definitivamente ficar clara para todo mundo. O Sistema Nacional de Cultura está previsto na Constituição Brasileira. Sendo assim, é lei e precisa ser cumprida. A Secretaria Especial de Cultura tem atualizado todas as informações referentes ao sistema em todas as plataformas sob a sua responsabilidade. E isso por si só já é uma surpresa para quem pregava por aí que a mamata iria acabar. Não se acaba com a Constituição e com leis que fazem de fato o país acontecer. E para ficar mais claro ainda, a mamata nunca existiu. Todos os trabalhadores da cultura sempre soaram muito para sobreviver. E da mesma forma, todos eles de alguma forma têm colaborado com o Sistema Nacional de Cultura. Se você é artista e ainda não sabe como estar junto ou ainda não entende, veja os links disponíveis na descrição deste vídeo. Além de se engajar legalmente pelo Sistema Nacional de Cultura, os municípios precisam desenhar os seus planos municipais de cultura. E para isso precisam ter o Conselho Municipal de Cultura formalizado. É o conselho que vai ajudar nesse processo de construção do plano. O Plano Nacional de Cultura é um conjunto de princípios, objetivos, diretrizes, estratégias e metas que devem orientar o poder público na formulação de políticas públicas culturais para pelo menos 10 anos. Ele vem sendo construído desde 2005, quando aconteceu então a primeira Conferência Nacional de Cultura. A conferência é um dos instrumentos usados para a realização do Plano Nacional. Da mesma forma, é a conferência no âmbito municipal que pode começar a dar as primeiras linhas de construção do Plano Municipal de Cultura. Deveríamos ter realizado uma Conferência Nacional em 2017. Ela não aconteceu. E constatamos que é pouco provável, e eu gostaria de estar enganado, que teríamos uma Conferência Nacional tão cedo. Mas, como a legislação continua valendo, independente do chamamento de uma Conferência Nacional, os municípios podem e devem realizar as suas Conferências Municipais para, junto com a sociedade local, ir construindo as suas políticas públicas culturais. O responsável pela realização do Plano Nacional é a Secretaria Especial de Cultura. E no seu município, o responsável é o gestor que estiver na pasta ou o departamento que cuida da cultura municipal. Cobre ele pelo andamento do Plano Municipal. Esse plano tem como base três dimensões da cultura. Deve pensar a cultura como expressão simbólica, e cada localidade tem as suas particularidades. Tem que pensar a cultura como direito de cidadania. E ainda a dimensão que pode ser interessante para os municípios. É a cultura como potencial para o desenvolvimento econômico. E você precisa participar e ajudar a construir tudo isso. É o cidadão comum que precisa provocar o gestor público local caso ele ainda não entenda isso. Para saber mais, acesse a nossa playlist Sistema Nacional de Cultura. É isso. Se gostou da informação, dá um like para eu saber que você gostou mesmo. Compartilha com quem precisa da informação e aproveita para assistir os vídeos que eu separei para você. A gente se vê!